Olá pessoal do youtube boa tarde gravando um vídeo aqui junto com vocês a gente está plantando umas mudinhas de palmeira olha só que linda ok você joga terra? Olha só pessoal a nossa palmeira nós acabamos de plantar e ela já está linda olha só não coloquei muita água porque está chovendo está vindo chuva que está chovendo todos os dias então vamos encerrar o vídeo por aqui pessoal curte esse vídeo compartilha se inscreva no canal quem é novo por aqui é muito obrigado a todos aqueles que acompanham o meu trabalho agradeço de coração desejo também um excelente ano novo para todos que vocês possam estar passar bem o ano novo principalmente na presença de deus e até o próximo vídeo pessoal se deus quiser tchau